Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Oi, meu nome é Maria Eduarda, as minhas profissões são a Daiane, a Bianca e a Rosane. Primeiro eu queria agradecer a Rosane por ser uma professora tão boa e a Daiane também por passar todo dia coisa nova pra gente. E a Sra. Bianca, que já se foi, não está me lembrando. Meu nome é Ana Júlia e eu queria dar um recado para a Sra. Cidiane e para a Milene, que eu amo muito elas. E adoro quando ela dá atividade pra nós, faz brincadeiras, elas são muito engraçadas, lindas e eu amo muito elas. E eu queria dar um feliz dia dos professores pra vocês e beijinho. Oi, eu sou a Karine e hoje eu vim homenagear minhas professores. A professora Marta, ela é linda, maravilhosa, ela ensina várias coisas pra gente. Eu gosto muito dela, ela é muito especial e quero te dar feliz dia dos professores. E a professora Maris, ela faz várias atividades com a gente, ela também é linda. Ela ensina várias coisas pra gente. Eu também quero te dar feliz dia dos professores. Um beijo pra vocês. Eu, tipo assim, eu gosto muito dela porque ela me ajuda, assim, a professora Cristiane me ajuda muito. Tipo assim, é porque eu gosto muito dela. Ai, eu me divirto muito com ela, rendo. Meu nome é Maria Eduarda e as minhas professoras são a professora Betânia e a professora Elidiane, mas conhecida como Lidia. A professora Betânia tá comigo desde o começo do ano e ela é muito legal, divertida, brinca com a gente. E cada vez que ela vai passar uma matéria nova, ela explica direitinho, faz tudo muito legal. E a professora Elidiane também brinca com a gente, explica muito e é muito legal. Eu amo as duas. Meu nome é Eduarda, eu gosto muito da professora Grazi, que ela foi minha professora desde o pré. E eu adoro ela por causa que ela dá umas coisas muito legais. Ela é muito engraçada. Eu também gosto muito da professora Maris, por causa que todo dia que ela dá aula, no final ela leva a gente ou pra fazer educação física ou na informática. E também a minha mãe, que ela também é uma professora, muito legal e às vezes ela é bem brava. Oi, meu nome é Rafael. Hoje eu vim homenagear minha professora Lidie Daniele. E elas são muito legais. Todo dia a Dani passa textos bem legais. E a Lidie, a gente brinca no sim, passa ditado, texto. Beijo Lidie, beijo Dani. Oi, senhora Maria Luísa. Eu queria agradecer a você que está sempre na biblioteca para receber bem a gente. Está sempre muito bem aí. Recebe bastante gente aí. Tem bastante carinho com a gente. E é bem sempre animada. Está sempre com a gente aí fazendo um montão de coisa. É isso que eu peço e muito obrigado. Meu nome é Gabriel, sou aluno do oitavo ano 2. Aqui eu estou homenageando uma professora, mas na verdade ela não dá aula. Mas ela é essencial na escola. E é a professora Nini. E é a professora Nino. Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Prof, a senhora foi uma das pessoas que passaram pela minha vida E com certeza mudaram ela A gente precisa saber viver E precisa ter pessoas que façam a gente viver melhor E você foi uma dessas pessoas Prof Clarice